registro a presença dos deputados Adriano Alvarenga, Rafael Martins, João Magalhães, professor Cleiton, deputado Dorgal Andrada, deputado Noraldino Júnior, deputado Sargento Rodrigues. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1295-2023, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Altera o CAPT do artigo 12A, para suprimir a limitação temporal 31 de dezembro de 2022, de incidência do adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos destinado ao financiamento de ações do Fundo de Erradicação da Miséria. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator, deputado João Magalhães, que opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 41. Em discussão parecer, informo que estão sobre a mesa 21 propostas de emendas, as quais passarei a fazer a leitura. Informo também que a proposta de emenda nº 8 foi retirada pelo autor. A reunião está suspensa por alguns minutos para entendimentos. 1 ao projeto de lei nº 1295, barra 2023, primeiro turno, suprima-se o inciso 5º do artigo 12A da lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Deputada Ludi Falcão. Proposta de emenda nº 2 ao projeto de lei nº 1295, barra 2023, acrescente-se onde convier. Artigo 20, o percentual de um terço dos recursos arrecadados para o fundo que especifica o artigo primeiro desta lei será aplicado no programa de aquisição de alimentos, denominado Leite de Minas, que deverá ser ampliado para atender as comunidades carentes de todo o Estado. Autor, deputado Mauro Tramonte. Proposta de emenda nº 3 ao projeto de lei nº 1295, barra 2023, acrescenta-se ao artigo segundo, remunerando-se os demais, renumerando-se os demais. Artigo segundo, acrescenta-se à lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, o seguinte, artigo 12B. Artigo 12B, fica instituído o programa Minas Sem Fome a ser custeado com recursos advindos da arrecadação prevista no artigo 12A. Parágrafo primeiro, o programa Minas Sem Fome é um programa de transferência de renda a ser regulamentado por meio de decreto e deverá ter, obrigatoriamente, transferência direta de recursos para suplementação de renda de pessoas de baixa renda inscritas no Cade Único. Parágrafo segundo, são condicionantes para o recebimento que as famílias sejam residentes em Minas Gerais, tenham filhos matriculados em escolas públicas de Minas Gerais, com frequência não inferior a 75% das aulas, compareça mensalmente a unidades de saúde para acompanhamento, não tenham nenhuma ocorrência policial após o início do recebimento do benefício e tenham seu cartão de vacina em dia. Parágrafo terceiro, 70% dos recursos adquiridos por meio da majoração de impostos prevista no artigo 12A deverá ser utilizada diretamente com transferência de renda prevista no CAPT. Parágrafo quarto, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social poderá utilizar dentro dos outros 30% restantes do recurso previsto no artigo 12A para implementação do programa e dos cadastros para pagamento. Autores, deputado professor Clayton, Bela Gonçalves, Ricardo Campos, Leleco Pimentel, Ulisses Gomes, do PT. Proposta de emenda número 4 ao projeto de lei número 1295, barra 2023, acrescente-se o seguinte artigo 2º, renumerando-se os demais. Artigo 2º, acrescente-se a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, o seguinte artigo 12B. Artigo 12B, exercícios onde houver arrecadação ou de vinda das hipóteses previstas. No artigo 12A desta lei ficarão isentas as cobranças de ICMS previstas no artigo 12, inciso 1º, B1, B5 e B6, para produtos manufaturados no Estado de Minas Gerais. § 1º, em ocorrendo a hipótese prevista no CAPT, o ICMS sobre energia elétrica deixará de ser exigido para os países filantrópicos, santas casas e entidades beneficentes. § 2º, em ocorrendo a hipótese prevista no CAPT, o ICMS será exigido com desconto de 50% sobre os produtos previstos no parágrafo 20A, incisos 1º e 2º do artigo 12. Autores, deputado professor Cleiton, Bela Gonçalves, Leleco Pimentel, Ricardo Campos e Ulisses Gomes. Proposta de emenda nº 5 ao projeto de lei nº 1295, barra 2023. Acrescente-se o segundo, o seguinte artigo segundo, renumerando-se os demais. Artigo segundo, acrescente-se a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, o seguinte artigo 12b. Artigo 12b. Em caso de arrecadação prevista no artigo 12a, 70% dos recursos deverão ser obrigatoriamente aplicados em ações ligadas ao combate à miséria, promovidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social a serem indicadas pelos parlamentares, de forma equitativa entre todos os parlamentares na lei orçamentária anual. Autores, deputados professor Cleiton, Bela Gonçalves, Ricardo Campos, Leleco Pimentel e Ulisses Gomes. Proposta de emenda nº 6 ao projeto de lei nº 1295, barra 2023. Acrescente-se onde convier. A linha B do inciso 1º do artigo 12 da lei nº 6.763, de 1975, fica acrescida da seguinte sublínea B7. Artigo 12. Primeiro, B e B7. Rações tipo PET. Autor, deputado Noraldino Júnior. Proposta de emenda nº 7 ao projeto de lei nº 1295, barra 2023. Suprima-se o inciso 8º do artigo 12A da lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Autora, deputada Ludi Falcão. Proposta de emenda nº 9 ao projeto de lei nº 1295, barra 2023. Acrescente-se o artigo 1º o seguinte parágrafo único. Artigo 1º. O capte do artigo 12A da lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Dos recursos arrecadados de que trata o capte, um mínimo de 7% deverá ser destinado ao custeio de programas e ações sociais de erradicação da pobreza e da extrema pobreza, junto aos povos e comunidades tradicionais em situação de vulnerabilidade e risco social, nos termos da lei nº 21.147, de 14 de janeiro de 2014. Deputada Andréia de Jesus. Proposta de emenda nº 10 ao projeto de lei nº 1295, barra 2023. Acrescente-se onde convier. Ficam isentas do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, as armas. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Proposta de emenda nº 11 ao projeto de lei nº 1295, barra 2023. Acrescente-se onde convier. Que fica reduzida em 50% a carga tributária relativa ao ICMS incidente sobre as armas. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Proposta de emenda nº 12 ao projeto de lei nº 1295, barra 2023. Acrescente-se onde convier. O seguinte artigo. Fica instituído o programa de educação sem fome a ser custeado com recursos advindos da arrecadação prevista no artigo 12A. Parágrafo 1º. O educação sem fome é um programa é um programa de transferência de renda aos estudantes matriculados na educação básica e superior estadual de ensino, com foco na redução das desigualdades sociais e na permanência na escola, por meio de suplementação da renda de famílias em situação de vulnerabilidade social. Parágrafo 2º. Fica condicionado o recebimento dos recursos do programa inscrição das famílias no Cade Único, a frequência escolar mínima de 75%, a manutenção do cartão de vacinação em dia e ao acompanhamento mensal nas unidades públicas de saúde. Parágrafo 3º. A frequência escolar mínima poderá ser aumentada conforme a realidade da oferta de ensino na educação básica e na superior. Parágrafo 4º. A regulamentação do programa de que trata o CAPT será feita por meio de decreto estadual, que deverá contemplar o recebimento prioritário para estudantes da rede pública de ensino e para estudantes matriculados na rede privada que recebem bolsa estudantil integral. Parágrafo 5º. Estudantes matriculados no ensino em tempo integral terão direito a valor no mínimo 50% superior ao destinado aos estudantes do ensino regular parcial. Parágrafo 6º. Estudantes matriculados no ensino superior terão direito a valor compatível com os custos de sua alimentação e moradia, de acordo com a sua hipossuficiência econômica. Autora, deputada Lohana. Proposta de emenda número 13 ao projeto de lei número 1295, barra 2023. Desse a seguinte redação ao artigo 1º. O CAPT do artigo 12A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12A. Fica estabelecido para financiamento das ações do Fundo de Erradicação da Miséria, o FEM, criado pela Lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011, em especial para o pagamento integral do piso mineiro de assistência social e de ações de saúde e empregabilidade de pessoas com deficiência em situação de pobreza, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 82, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República. O adicional de dois pontos percentuais na alíquota prevista para a operação interna, que tenham como destinatário o consumidor final, contribuinte ou não do imposto, com as mercadorias abaixo relacionadas, inclusive quando a alíquota for fixada no regulamento do imposto. Autora deputada Lohana. Proposta de emenda número 14 ao projeto de lei número 1295, barra 2023. Desse a seguinte redação ao artigo 1º. O capte do artigo 12A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12A fica estabelecido para financiamento das ações do Fundo de Erradicação da Miséria, FEM, criado pela Lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011, em especial para o pagamento integral do piso mineiro de assistência social e ações de cuidado, acolhimento e qualificação para o mercado de trabalho de mulheres, notadamente aquelas vítimas de violência doméstica e mães em situação de pobreza, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 82 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República. O adicional de dois pontos percentuais na alíquota prevista para a operação interna, que tenha como destinatário o consumidor final, contribuinte ou não do imposto, com as mercadorias abaixo relacionadas, inclusive quando a alíquota for fixada no regulamento do imposto. Autora, deputada Lohana. Proposta de emenda nº 15 ao Projeto de Lei nº 1295, barra 2023. Desse a seguinte redação ao artigo 1º. O capte do artigo 12A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12A. Fica estabelecido para financiamento das ações do Fundo de Erradicação da Miséria, FEIN, criado pela Lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011, em especial para o pagamento integral do piso mineiro de assistência social e ações de acolhimento, identificação e expedição de documento civil, educação e profissionalização de pessoas trans, travestis e transexuais em situação de rua, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 82 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República. O adicional de dois pontos percentuais na alíquota prevista para a operação interna que tenha como destinatário consumidor final, contribuinte ou não do imposto, com as mercadorias abaixo relacionadas, inclusive quando a alíquota for fixada no regulamento do imposto. Autora deputada Lohana. Projeto de Lei nº 16, proposta de emenda nº 16 ao Projeto de Lei nº 1295, barra 2023. Suprima-se o inciso terceiro do artigo 12A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Proposta de emenda nº 17 ao Projeto de Lei nº 1295, barra 2023, acrescenta o parágrafo ao artigo 12A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e da nova redação ao capte do artigo 4º da Lei nº 19, 1990, de 29 de dezembro de 2011. O artigo 1º, o artigo 12A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo. Os recursos a que se refere esse artigo serão aplicados exclusivamente para as finalidades elencadas nos incisos do artigo 4º da Lei nº 19, 990, de 29 de dezembro de 2011. Artigo 2º. O capte do artigo 4º da Lei nº 19, 1990, de 29 de dezembro de 2011, que cria o Fundo de Erradicação da Miséria, FEM, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Os recursos do FEM serão aplicados em programas e ações que tenham as seguintes finalidades. Autores. Deputados. Bela Gonçalves, Andréa de Jesus, Cristiano Silveira, Doutor Jean Freire, Leleco Pimentel, Leninha, Lohana e Deputado Professor Cleiton. Proposta de emenda nº 18 ao Projeto de Lei nº 1295, barra 2023. acrescenta parágrafo ao artigo 12A da Lei nº 6.763, de 26 de 12 de 1975, e acrescenta parágrafo ao artigo 8º da Lei nº 19, 990, de 29 de dezembro de 2011. Artigo 1º. O artigo 12A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo. Os recursos a que se refere este artigo serão aplicados exclusivamente para finalidades elencadas nos incisos do artigo 4º da Lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2012, devendo se submeter à aprovação do grupo coordenado elencado na mesma lei. Artigo 2º. O artigo 8º da Lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2012, de 2011, que cria o Fundo de Erradicação da Miséria, FEM, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º-A. Parágrafo 3º-A. Sem prejuízo das representações previstas no CAPT, o grupo coordenado do FEM será composto de forma paritária entre os representantes do poder público e da sociedade civil. E, para tanto, em número equivalente para que se atinja a paridade, os demais membros serão eleitos por entidades e movimentos sociais de luta pela erradicação da miséria representativos de usuários ou trabalhadores das políticas públicas de abrangência dos programas e ações do FEM. Autores, deputados, Bela Gonçalves, Andréa de Jesus, Cristiano Silveira, Doutor Jean Freire, Leleco Pimentel, Leninha, Lohana e Professor Cleiton. Proposta de emenda nº 19 ao projeto de lei nº 12.95, barra 2023, acrescenta parágrafo ao artigo 12-A da lei nº 6.763, de 26 de 12 de 1975, acrescenta parágrafo ao artigo 4º da lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011, e revoga o parágrafo 4º do artigo 5º e o parágrafo 3º do artigo 10, ambos da lei nº 19.990, de 29 de 12 de 2011. Artigo 1º, o artigo 12-A da lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo. Os recursos a que se refere este artigo serão aplicados exclusivamente para finalidades elencadas nos incisos do artigo 4º da lei nº 19.990, de 29 de 12 de 2011. Artigo 2º, o artigo 4º da lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo. É vedada a utilização dos recursos do FEM para remuneração de pessoal e encargos sociais que devem ser custeados por recursos do orçamento geral ou por outros fundos pertinentes que assim o autorizem em suas legislações correlatas conforme dotações orçamentárias próprias para tal finalidade, salvo para pagamento integral do piso mineiro de assistência social. Autores, deputados Bela Gonçalves, André de Jesus, Cristiano Silveira, doutor Jean Freire, Leleco Pimentel, Leninha, Lohana e professor Cleiton. Emenda nº 20 ao projeto de lei nº 12.95, barra 2023. Acrescenta parágrafo ao artigo 12A da lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975 e acrescenta parágrafo ao artigo 4º da lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011. Artigo 1º, o artigo 12A da lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências, passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo. Os recursos a que se refere este artigo serão aplicados exclusivamente para finalidades elencadas nos incisos do artigo 4º da lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011. Artigo 2º, o artigo 4º da lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011, que cria o fundo de erradicação da miséria, FEM, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo. Os recursos do FEM serão aplicados prioritariamente em programas e ações que tenham por finalidade a segurança alimentar e, quando promovidas pela perspectiva intersetorial, em programas e ações que tenham relação direta com o enfrentamento à fome e a promoção do direito humano à alimentação adequada. Autores, deputados Bela Gonçalves, Andréa de Jesus, Cristiano Silveira, Dr. Jean Freire, Leleco Pimentel, Leninha, Lohana e Professor Cleiton. Proposta de emenda nº 21 ao projeto de lei nº 12.95, barra 2023. Acrescente-se ao artigo 12A da lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, o seguinte inciso. 17, agrotóxicos, sala de comissões, 25 de setembro de 2023. Autores, deputadas Bela Gonçalves, Ana Paula Siqueira e Andréa de Jesus. Proposta de emenda nº 22 ao projeto de lei nº 12.95, barra 2023. Suprima-se o inciso 7º do artigo 12A. Autor, deputado Dorgal Andrada. Indago ao relator sua opinião sobre as propostas de emendas apresentadas. Senhor presidente, senhores deputados aqui presentes, senhoras e senhores. A emenda nº 1, presidente, já está contemplada, a emenda da deputada Lúcia de Falcão, já está contemplada, no parecer. Opino pela rejeição das emendas 2 a 7 e 9 a 22. A emenda nº 8 foi retirada pelo autor. A emenda nº 9 a 7. A emenda hora rejeitada, que é a emenda referente aos dois pontos percentuais adicionais à ração PET, por questões de redação, ela não foi contemplada. Mas, nós acartamos a sugestão, após a análise cuidadosa e substitutiva das emendas, apresentamos o substitutivo nº 41, com o objetivo de acartar a intenção da emenda apresentada pelo deputado Noraldino Júnior, qual seja excluído o rol dos produtos considerados superfluos para fim de incidência adicional da líquida prevista no artigo 12-A da Lei nº 67.63, de 1975, as rações do tipo PET. Além disso, o substitutivo propõe que o referente adicional de alíquota tenha vigência até 31 de 12 de 2016. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 12, 95 e nº 23, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 41, a seguir apresentado, e pela rejeição dos substitutivos nº 1 a 6, 8 a 40, e das emendas 2 a 5, 8 a 13, 15 a 17, 23, 25 e 28. Com a aprovação do substitutivo nº 41, fica prejudicada a emenda nº 14. Este é o relatório, Sr. Presidente. Para discutir... Primeiro, o microfone, deputado Noraldino. Microfone, deputado Noraldino. Alô. Oi. Para discutir projeto com as emendas, deputado Noraldino Júnior. Sr. Presidente, nobres colegas parlamentares, Sr. Presidente, eu serei breve, mas eu queria deixar claro aqui para todos os colegas parlamentares que nós apresentamos, representando todo o coletivo da proteção animal, e aí eu posso dizer, não só do Estado de Minas Gerais, mas de todo o Brasil, eu trouxe nessas emendas o anseio do coletivo, o anseio da sociedade, não só representada pelos protetores de animais, pelos ativistas da causa animal, mas também por toda a sociedade, e não somente aquelas pessoas que têm animais em casa, nos seus lares, que significa hoje, mais de 50% da sociedade possui, na sua família, e é muito importante que nós lembramos isso, na sua família, no seio familiar, a definição de família multiespécies, que é o quê? Um animal não humano, de quatro patas, pertencente à família. E quais são essas duas emendas? Que é uma luta histórica de toda a sociedade, de todo o coletivo da proteção animal. A primeira é a retirada do item, deputados, deputado Adriano, deputado Dorgal, deputados do professor Cleiton, a primeira é a retirada do item, da definição de ração como item supérfluo, e a retirada dos 2% adicionais do imposto. Emenda essa, e que foi acatada pelo relator, no seu relatório, ele não acatou, mas incluiu no relatório essa primeira emenda. A segunda emenda, que ela é de extrema importância, e é a luta histórica de todos, de todo o coletivo, em todos os estados, é considerar a ração item essencial. Olhe, deputado Dorgal Andrade, Dorgal Andrada, qual é o nosso desejo? O desejo de todos, da sociedade, é fazer justiça. como que eu posso dizer que, se um ser humano, se um ser vivo, o básico que ele precisa para a sobrevivência é ar, água e comida? É discutível se isso é item essencial ou não? E como nós iremos definir aqui, e aí eu queria chamar a atenção de todos os colegas, que eu pedi ao professor Cleito, o professor Cleito, que estava para pedir o destaque nessa emenda, imagine, votar não, é falar o seguinte, não, nós não reconhecemos, nós não reconhecemos que o alimento, o básico para a sobrevivência dos animais, é essencial. E se isso não é essencial, o que mais é essencial? O que mais é essencial? Votar não, é votar falando que não é essencial, e não ser essencial significa que aquela vida não é essencial. Então, o que eu tenho trabalhado é para sensibilizar o governo e demonstrar. Hoje foi falado na audiência pública, e eu já vou concluindo, pela doutora Vânia Plaza Nunes, representando o Fórum Nacional, ela disse o seguinte, hoje, os olhos, os olhares de todos os protetores, não só do Estado de Minas Gerais, mas de todo o Brasil, estão voltados para Minas Gerais, para a possibilidade do posicionamento dos parlamentares e do governo do Estado, que tem a possibilidade de trazer um fato histórico, que é injusto, que é definir a ração como item essencial. E o que eu queria finalizar com a reflexão é trazer para vocês o seguinte, olha, imagina um cidadão que está em casa, que recebe o salário mínimo e que tem um animal. Um. Ele ganha mil e poucos reais, ele compra um saco de ração de 100 reais. Colocar como essencial vai trazer um alívio na vida dessa pessoa. Agora, imagina a pessoa que tem dois animais em casa, tem três, tem quatro, tem cinco. Imagina a vida de cada protetor, de cada cidade, de todos nós parlamentares, que cuida de diversos animais e que assume a função do poder público. Como é que a gente vai falar com essas pessoas que ração não é essencial? Como é que nós, parlamentares, vamos apertar lá, porque na hora de apertar o sim ou o não, significa, se apertar o sim a favor da emenda, é dizer que o alimento desse membro da família, o alimento dele é essencial. Então, o que eu tenho trazido e apertar não é dizer que não é essencial. E, por analogia, se o que ele tem, que é o mínimo para a sobrevivência, nós não consideramos essencial, quer dizer que nós não estamos considerando a vida dele como essencial. E, muitas das vezes, são eles que complementam a família. Então, eu queria pedir a vocês, aos nobres colegas parlamentares, e pedir ao governo, para que haja uma sensibilidade e para que não coloque essa responsabilidade e não faça sobrecarga, porque, você imagina, eu não teria, eu não tenho condições de avaliar, assim, como é que eu vou colocar um dedo e falar sim, ou falar não, ração não é essencial. Passagem aérea é essencial, mas ração não é essencial. Numa situação que o país vive, por culpa nossa, por culpa nossa, o Adriano conhece lá, eu já fui em Rio Casca, a realidade, por irresponsabilidade nossa, estou falando de governos e governos, estou falando dos nossos seres humanos, nós deixamos a situação perder o controle em todas as cidades mineiras. O descontrole populacional é uma realidade. e parte desses animais estão passando necessidade. E são os protetores que sempre fazem o que é a função do poder público. Então, votar sim nessa emenda, por isso que eu pedi o destaque ao professor Cleito, é dizer, é reconhecer o trabalho, é reconhecer o papel do animal no seio familiar e reconhecer o trabalho de toda a coletividade, de todos os protetores, de todas as pessoas que lutam no dia a dia para salvar um animal. Então, eu queria buscar essa reflexão, solicitar aí essa, em nome de todas as pessoas que não têm condições, mas têm muito amor para dar aos animais, que dediquem grande parte da sua vida e do seu tempo para dar dignidade àqueles que não têm voz. Sejamos a voz destes animais e votemos aí sim nesse destaque, nessa emenda, para que nós possamos aprovar e ser uma referência no Brasil, Minas Gerais, assim como o Paraná fez, Minas Gerais possa ser referência em todo o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, deputado Noraldino. Com a palavra, para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, os apelos ao governo, deputado Tiago Cota, têm sido, assim, infrutíferos. A gente faz, 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 faz apelos e a gente não vê o mínimo de compreensão e de sensibilidade do governador Romeu Zema e sua equipe. Deputado Dorgão Andrada, a Lei 23.869, de 4 de agosto de 2021, ela isentou os servidores da segurança pública do ICMS na compra de armas, na compra de algema, de munições. Mas aqui hoje, nós temos aqui uma questão que diz respeito às armas. Nós fizemos um apelo mais cedo, no momento em que o relator, o deputado João Magalhães, líder do governo, distribuiu avulso. E por que que eu fiz esse apelo? Está aqui a votação, deputado Dorgão Andrada, deputado Tiago Cota. Dia 8 de junho de 2021, deputado Dorgão Andrada, João Magalhães, professor Clayton e Tiago Cota votaram sim no primeiro turno. Também aqui, no segundo turno, 14 do sete, Dorgão Andrada, João Magalhães, Noraldino Júnior, professor Cleide, Tiago Cota, eu estou falando aqui dos deputados que estão aqui na comissão. Votaram favorável. O governador, por sua vez, sancionou a lei que trouxe a isenção do ICMS na compra de armas, munições, algema e colete pelos profissionais da segurança pública. Eu disse isso mais cedo e vou repetir até para que haja aqui a melhor compreensão. tanto o deputado Noraldino como o deputado Dorgão Andrada que não pôde estar aqui na par da manhã. Deputado Dorgão, nós aprovamos essa lei, mas não houve interesse do governador de fazer a defesa junto ao CONFAS, que é a coisa mais simples do mundo. Bastava ele pegar um telefone. ao passo que nós continuamos pedindo, implorando para o governador reconhecer que há uma perda inflacionária. Ah, deputado, por que o senhor está trazendo isso aqui? Porque a perda inflacionária de 35,44% impacta no orçamento do policial, impacta decisivamente. Ao passo que quando a gente pede a isenção do ICMS na compra de armas, é porque a gente quer diminuir um pouco o peso daquilo que os nossos policiais vêm sofrendo ao longo de seis anos. Ou seja, tem uma perda de 35,44% no salário, houve duas vezes o compromisso do governo, o governo descumpriu, e agora ao invés de conceder a isenção, o governo está aumentando a líquida de 25% para 27%. Então, estou pedindo aqui destaque na emenda número 10 para manter a coerência da lei, inclusive os senhores votaram a lei em primeiro e segundo turno, para manter a coerência da lei. É um apelo que eu estou fazendo aos colegas deputados e deputadas que vote pela aprovação da emenda número 10, nós estamos destacando, para que haja coerência e que provoque a sensibilidade do governador Romeu Zema. Nas minhas redes sociais, deputado João Magalhães, os nossos policiais, civis, militares, bombeiros, policiais penais, agentes sociocativos, já estão, assim, tendo o entendimento que o governador é inimigo da segurança pública, que o governador não gosta de polícia, que ele não tem apreço pelas forças de segurança. A única hora que ele tem apreço a qualquer, deputado Tiago Cota, é na hora de dizer que é o Estado mais seguro e tirar dividendo político nas suas redes sociais, explorando o marketing, que o Estado é mais seguro com o sangue, suor e lágrima da questão na rua. E segurança pública não faz encastelar dentro do gabinete, é só nas ruas, combatendo o crime, prevenindo o crime, investigando, não permitindo que as organizações criminosas se comuniquem dentro das penitenciárias. Infelizmente, o governador está sendo taxado das nossas redes sociais como inimigo da segurança, que é alguém que não tem apreço, que não gosta. agora não isenta, agora quer aumentar o ICMS das armas e isso impacta na vida dos nossos profissionais de segurança. Então, eu peço, com a emenda destacada, eu peço, voto sim a emenda para que a gente aprove para manter a coerência aqui da lei 23.869, que os senhores votarem em primeiro e segundo turno. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Para discutir, com a palavra o deputado professor Clayton. Boa tarde, presidente, demais deputados, também a nossa consultoria, aqueles que estão presentes aqui nessa reunião e aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Eu, deputado Sargento Rodrigues, eu vou aqui tirar a responsabilidade do novo relator, deputado João Magalhães, porque relatar um projeto que vem do governo e com tantas emendas que foram apresentadas, eu tenho a plena convicção de que se fosse pelo deputado João Magalhães, várias delas teriam sido contempladas. Mas, no governo, eu não livro a carta. Até porque eu tive a oportunidade de apresentar aqui 44 e menos, deputado Sargento Rodrigues, deputado Dorgal Andrade. Eu queria destacar algumas delas, deputado Chávio Cota. Já que é para erradicação da miséria, e nós discutimos isso exaustivamente, tanto aqui quanto no plenário, também na comissão de administração pública, de que a finalidade do FEM, a sua proposta de existência, ela não está sendo devidamente cumprida. Então, uma das emendas que eu fiz, deputado Rafael Martins, presidente dessa comissão nessa tarde, foi a criação do Minas Sem Fome, programa de distribuição de renda para famílias cadastradas no Cade Único, nos moldes do Bolsa Família, com condicionantes como frequência em escola, vacinação, comparecimento em UBS e afins. Apresentei uma emenda com desconto nos impostos sobre alimentos, roupas, calçados, remédios, energia, no mesmo patamar do aumento que foi criado, tirando o essencial para aumentar no superfluo. outra emenda que eu gostaria de colocar aqui, que foi apresentada, que tributa veículos de locadora com mais de 10 mil veículos no lugar das armas das forças de segurança, no lugar da cerveja e do vinho que são produzidos em Minas. Nós fizemos questão de destacar vinho e cerveja produzidos em Minas seriam isentos de qualquer tipo de tarifa a serem aumentadas por esse projeto. E aí consideramos que veículos comercializados por locadoras deveriam entrar no rol dos produtos que foram chamados, estão sendo chamados pelo governo de superfluos. Nós também colocamos uma emenda que coloca prazo de um ano, um ano para o FEM. Parece que o relatório estabelece até 2026. Agora, pelo menos, prazo a gente tem até o fim do governo Zema. Também, porque aquilo que eu tenho discutido, deputado Adriano Alvarenga, que muitas vezes se diz o seguinte, faz-se uma série de emendas, mas não apresenta uma contraproposta, uma solução. Está aqui a contraproposta, está aqui a solução. Eu coloquei uma emenda para aumentar atributos sobre jet ski, lanchas, carros, de luxo, objetos de luxo. Por que que não tem emenda de objetos de luxo aí? Tem um amigo do governador que ele gosta de vender joia, que ele gosta de vender relógio da marca Patek Philippe, da marca Rolex. Por que não sobretaxar esses artigos de luxo? Atividade minerária que é contemplada aqui com uma série de renúncias fiscais, então por que não taxar os veículos off-road? E uma emenda também responsabilizando o governo pelo mau uso desse recurso, como nós provamos e o próprio portal da transparência demonstra isso. Mas, deputado Sargento Rodrigues, eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência, que tem batido muito nesse ponto, para a fala do vice-governador Matheus Simões, quando questionado e perguntado como membro do Partido Novo do porquê desse projeto vir à casa. Aquilo que eu disse para o deputado, o ex-deputado Guilherme da Cunha, na sexta-feira, que eu vivi para ver o liberal defendendo aumento de imposto, vi o deputado Guilherme da Cunha vindo a essa casa defender aumento de imposto, fazendo com que Milton Friedman, que é o ídolo desse pessoal, fique revirando no túmulo. mas veja a declaração do deputado Sgt. Rodrigues do vice-governador Matheus Simões. Não temos como fugir da aprovação do projeto. Na forma como ele está, já é um sacrifício a gente estar fazendo esse ajuste com relação à ração, porque essa arrecadação consta no plano que foi apresentado ao governo federal como premissa à aprovação do regime de recuperação fiscal. Hoje, nós temos uma renegociação assinada com o governo que prevê essa arrecadação. Então, infelizmente, não temos como fugir dela. Espero que com o tempo a gente possa voltar a falar em alívio tributário, mas não há previsão de nenhuma outra alteração no projeto. Você está entendendo a gravidade dessa fala, deputado Sgt. Rodrigues? Nós estamos votando algo que já foi acordado em Brasília sem que essa casa tivesse a possibilidade, a oportunidade de ter acesso a esse plano apresentado em algo que impactará na vida do serviço público, mas, sobretudo, do servidor público, incluindo os demais poderes. Um estudo, deputado Dorgal Andrada, que eu vi dos impactos do regime de recuperação fiscal no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, esse final de semana, demonstra o fechamento de diversas varas da justiça, porque não há condições fiscais, econômicas, para manutenção de serviços essenciais da justiça, tanto no Rio quanto no Rio Grande do Sul. além dos impactos sobre o próprio poder legislativo, incluindo os servidores aqui dessa Casa. Mas aí, por conta de toda uma movimentação e pressão exercida, muito bem feita, por aqueles que militam na causa animal, diz aqui o vice-governador, com muito esforço, porque já tinha combinado em Brasília, e retiraram a questão da taxação sobre ração. Mas então, quer dizer que o vinho, quer dizer que a cerveja, quer dizer que as armas para as forças de segurança, quer dizer que smartphone, porque do jeito que está aqui, pobre, não vai conseguir em Minas Gerais comprar um aparelho celular novo. Ou seja, você, entregador, você que precisa desse smartphone, do aparelho celular, que se transformou em essencial e parte da sua vida laboral, não terá condições de comprar. Eu ia chegar do motorista de aplicativo, deputado Sérgio E. Exatamente. Que é hoje quem depende muito de um aparelho celular que é considerado nesse projeto como um bem superfluo e, consequentemente, sofrerá os aumentos por conta dessa proposta que chegará a essa casa. As emendas apresentadas são emendas para corrigir esse crime que está se cometendo contra a economia popular de Minas, contra setores importantes e que estão, nesse momento, tentando se reerguer das consequências advindas da pandemia, mas que são presenteados com essa tragédia que é esse projeto que, se estivesse erradicando a miséria, nós seríamos os primeiros a defender, mas, na verdade, mais um projeto que venha a essa casa para direcionar para aqueles que não são amigos do rei, aqueles que não são proprietários de locadoras, aqueles que não receberam nenhum tipo de benefício, talvez, por não terem contribuído com a campanha do atual governador. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado professor Cleiton, por solicitação do deputado João Magalhães, peço para que a gente possa suspender a reunião por alguns minutos para entendimentos. A recução sobre a mesa requerimento de destaque das propostas de emendas nº 6, 22, e 10. Deferido o pedido de destaque. Presidente, pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, era só aproveitando a boa vontade de V. Exª e o espírito democrático, deputado professor Cleiton, é assim, eu não pedi uma par de V. Exª até para não atrapalhar a V. Exª na concatenação da argumentação de V. Exª, dos argumentos. Presidente, eu tenho alertado, presidente, os membros da Comissão de Fiscalização Financeira, Administração, tenho alertado o Parlamento um todo. O governo continua fazendo a todos nós de palhaços. Essa matéria do jornal Portal Y, presidente, trazida aqui pelo deputado professor Cleito, o vice-governador, ele fala com toda clareza, com toda clareza, nós não temos como fugir da aprovação do projeto na forma como ele está. Já é um sacrifício para a gente estar fazendo esse ajuste com relação à ração. Relação à ração porque está na arrecadação, consta no plano que foi apresentado ao governo federal como premissa, como premissa para a aprovação. O presidente é muito grave. O governo está dizendo aqui, presidente, o governo está dizendo que ele botou isso no plano e a gente vem pedindo a cópia do plano. A lei complementar federal 159 fala tem que entregar a cópia e aqui é assim, é algo inadmissível. O vice-governador disse que a aprovação desse projeto já conta como receita no plano. Por isso que eu tenho falado, professor, quais as garantias? O que ele colocou lá? O que eles colocaram? E a Assembleia continua sendo feita de palhaça. Um órgão fiscalizador que não está conseguindo fiscalizar, que não está conseguindo fazer que o governo enrique a cópia do plano. Está aqui, professor. O que a senhora trouxe é gravíssimo. O vice-governador disse isso. E a gente precisa repercutir, professor. Obrigado, presidente. E eu peço a aprovação da emenda número 10, presidente. Agradeço. Em votação o parecer, salvo as propostas de emendas. Os deputados e as deputadas que o aprovam o parecer, salvo as propostas de emendas, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer, com voto contrário do deputado professor Cleiton. Salvo as emendas. Em votação, as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator. Salvo os destaques. As deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emendas com opinião contrária do relator, permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar as propostas de emendas com opinião contrária do relator, se manifestem. Em votação, a proposta de emenda destacada que recebeu opinião contrária do relator. 6, proposta 6. As deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda com opinião contrária do relator, opinião contrária do relator, permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar a proposta de emenda com opinião contrária do relator, se manifestem. Essa é a proposta de emenda número 6. Para rejeitar. Certo? Quer que eu leia o texto mais uma vez? Sim, eu gostaria que eu leia isso de novo. Sim. Em votação, proposta de emenda destacada que recebeu opinião contrária do relator. Proposta de número 6. Inclusive, eu peço para a assessoria técnica se atentar ao texto porque se está manifestando dúvida pela segunda vez, nós temos que olhar esse texto aqui. O que eu gostaria de entender é o seguinte, nós vamos votar o parecer ou nós vamos votar a emenda? A emenda. A proposta número 6, não é isso? Então, está. A proposta número 6. de que o parecer do relator é desfavorável, mas nós estamos votando a emenda, certo? Isso, a proposta 6. Então, o senhor poderia fazer novamente a votação? As deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda com opinião contrária do relator permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar a proposta de emenda com opinião contrária do relator se manifestem. Para encaminhar, senhor presidente, gostaria de parabenizar... Para encaminhar, deputado Dorgal Andrade. Obrigado. Gostaria de parabenizar o deputado Noraldino por esse brilhante trabalho feito em defesa dessa causa tão nobre e eu gostaria de dizer que o meu voto é acompanhando aqui a emenda apresentada pelo deputado Noraldino. Em votação. Rejeitada a proposta de emenda número 6 com voto favorável do deputado professor Clayton. Pela ordem e do deputado Ulisses Gomes também. Deputado Dorgal... Deputado Dorgal Andrade, deputado professor Clayton e o deputado Noraldino. Pela ordem, presidente. Deputado Ulisses. Pela ordem, professor Clayton. Breve, só para quem está nos assistindo, está nos acompanhando, essa emenda que nós acabamos de votar pela aprovação. Eu, deputado Ulisses Gomes, deputado Dorgal Andrade, a emenda que ganhou destaque aqui do deputado Noraldino Júnior, que acrescenta onde convier a linha B do inciso 1 do artigo 12 da lei número 6.773, que fica acrescida na seguinte sublinha, B7. B7, rações do tipo PET, foram colocadas como item essencial. Então, parabenizo, deputado Noraldino Júnior, lamento aqui a não aprovação da emenda. Presidente, obrigado. Em votação, proposta de emenda destacada que recebeu opinião contrária do relator. 22, proposta 22. As deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda número 22 com opinião contrária do relator, permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar a proposta de emenda 22 com opinião contrária do relator, se manifestem. Para encaminhar, senhor presidente. Gostaria de encaminhar. Para encaminhar, deputado Dorgal. Senhor presidente, essa emenda foi apresentada por mim, emenda 22, ela diz respeito a alimentos para atletas. Então, senhor presidente, eu não concordo com esse aumento de dois pontos percentuais incidindo sobre essa matéria, portanto, peço o voto dos pares favoráveis, peço o voto que seja favorável a esta minha emenda, emenda número 22. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vamos proceder à votação mais uma vez por conta do encaminhamento do deputado Dorgal Andrada. Em votação. Rejeitada a emenda número 22. Em votação, proposta de emenda destacada que recebeu a opinião contrária do relator. Proposta de número 10. As deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda número 10 com opinião contrária do relator permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar proposta de emenda número 10 com opinião contrária do relator se manifestem para encaminhar deputado Dorgal Andrada. Sr. Presidente, essa é uma matéria importante já dita pelo deputado Sargento Rodrigues aqui, aprovada e sancionada aprovada por essa casa sancionada pelo governo que nós trouxemos ela aqui em questão e peço mais uma vez o apoio dos pares. Muito obrigado. Em votação, os deputados e as deputadas que desejam aprovar a proposta de emenda número 10 com opinião contrária do relator permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar a proposta de emenda número 10 com opinião contrária do relator se manifestem. Rejeitada proposta de emenda de número 10. Dejeita aí o palmo. Vamos. Vamos. Tem uma coisa que é muito chata. que é muito chata. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã, às 17 horas e 19 horas para apreciar o PL 1295 barra 2023. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. com a venda de informações. Obrigado.